Continuando nossa jogada com o Deprived, com o meu Deprived Gordo chamado Vilela. Agora vamos finalmente tocar o segundo, o primeiro sino nossa. A gravação está sendo feita ao vivo enquanto eu jogo, então me desculpem por qualquer coisa. A intenção agora é tocar o primeiro sino, lógico, para conseguir prosseguir no jogo e enfrentar o Capra Demon quando a gente for para Lower Undead Burg. Ah, tudo bem. Essa é uma parte do jogo que não usar escudo vai me ferrar bastante. Tem várias armadilhas e inimigos que vêm juntos atacar você. E sem escudo para proteger vai depender bastante da sorte e da esquiva. Ainda não tenho como melhorar a minha arma, então eu vou aproveitar essas soluções apenas para subir os níveis do meu personagem. Que vai deixar as coisas um pouco mais fáceis. Mas como eu comecei com o Deprived, ele é o pior personagem para você começar o jogo. Ele vem com um level relativamente alto já com 11 em todos os status. Então você já perde alguns pontos de distribuição que você teria com alguma outra classe. Se você começar com o Pyro Lancer que começa no level 1, é muito mais fácil deixar ele mais próximo daquilo que você deseja do que com o Deprived. Eu vou continuar aumentando minha força. Eu devia ter aumentado um pouco de Vitality, mas é isso ai. Perfeito! Nossa! Nossa... Fiz bestia... Uma coisa que eu recomendo bastante para quem quer aprender a jogar mais esse jogo, é praticar parry mesmo. É bem provável que você vai morrer bastante tentando no começo. É uma estratégia bastante arriscada. Dependendo do tipo do seu personagem, o pouco que você apanha já é suficiente para você morrer. No meu caso, por exemplo, uma lança desse inimigo já foi metade da minha vida. Mas é bastante recompensador. Eu estou indo pelo caminho errado. Eu não deveria estar vindo para cá. Eu nem peguei a chave ainda para abrir a porta para Lower Ended Burg. Mas o parry deixa o jogo bastante mais fácil se você consegue acertar ele na maioria das vezes. Eu ainda não consigo, como dá para perceber. Esses inimigos na verdade eu tenho uma certa dificuldade para acertar o parry neles. Porque eles... Eu ainda acho eles meio imprevisíveis. Tem inimigos até mais difíceis no jogo que eu tenho mais facilidade para derrotar do que esses ainda. Eu não estou afim de enfrentar esses inimigos. Provavelmente eles vão vir atrás de mim, mas... Eu vou fazer uma loucura agora e tentar enfrentar o Black Knight que tem aqui em cima. Provavelmente eu vou morrer. Sem escudo é muito chato. Com escudo é bastante fácil. Eu vou passar agora. Ah, droga! É... Tio pego despreguiando. Vamos tentar mais uma vez. Ah, mais um Não vai ter utilidade nenhuma Mas é divertido Aqui o dragão Costuma me trollar bastante Eu nunca sei Exatamente como faz para ele não aparecer Muitas vezes eu acho que ele vai ficar quieto E eu vou conseguir atravessar a ponta normalmente E eu acabo me enxerrando Porque ele aparece na metade do caminho E não tem como voltar Arqueiro sem escudo é um negócio chato Vou ficar esperto com o dragão Que pode aparecer a qualquer momento Normalmente o dragão desaparece quando você senta naquela bonfire Eu vou parar na bonfire por via das dúvidas E aí E agora eu sinceramente não sei como eu vou fazer para passar lá E aí E aí E aí E aí Eu acabei fazendo uma besteira Que eu não devia ter trazido o dragão para cá Então eu vou atrair ele de volta Vou tentar sentar na bonfire ali para ele ir embora E vou atravessar Seria mais fácil Eu dar a volta por baixo Passar pelo caminho do Talvez Demon novamente E chegar lá na minha porta Mas eu vou ser teimoso Agora o dragão vai embora E não volta mais a me incomodar Agora o dragão vai embora Agora é um lugar que se fosse para eu apostar Eu vou dizer que eu vou morrer bastante Esses cachorros que aparecem aqui São bastante complicados de você enfrentar sem nenhum escudo para se proteger Tanto que eu vou parar na bonfire Tanto que eu vou parar na bonfire Porque eu não quero voltar tudo O que ficou certo Eu vou simplesmente ignorar todos os inimigos aqui Quando eu chegar lá embaixo vai ter no máximo um ou dois atrás de mim Opa, errei, não deu certo Vai aparecer um pra me incomodar Mas eles são os menores dos meus problemas É agora que o negócio começa a ficar complicado Já tá vindo um Tem que atrair o segundo, se eu atrair os três uma vez só eu vou morrer com certeza Tá vindo o outro E tem mais um Deu certo Agora é um lugar bastante difícil Os três ninjas que vão sair daqui Juntos, sem escudo nenhum, são bastante problemáticos Eu vou tentar fazer um truque, não sei se a arma é longa o suficiente para isso Deu certo no primeiro Ah, agora eu vou começar Aproveitar dos bugs do jogo Aí Agora a próxima parte eu não tenho como fazer isso Eu vou ter que enfrentar eles na raça mesmo Tentar atrair um de cada vez Pelo menos Pelo menos o cachorro antes Pelo menos o cachorro antes Pelo menos o cachorro antes Apesar ele não está muito interessado Ele veio Ah, droga Felizmente é um caminho que eu vou fazer uma vez só Se eu conseguir passar Se eu conseguir passar Ah, droga O bloco não está pegando Ah Opa Dois Fui muito melhor do que eu achei que ia ser Acredito que não tem mais Muita coisa que Ofereça risco grande para mim Tem um cachorro ainda Aí Deu certo Nada me interessa aqui Eu não vou definitivamente na primeira tentativa enfrentar o Capra Demon Tem um ladrão aqui Opa, deu certo Eu vou abrir o atalho para Firelink Shrine Não vou enfrentar o Capra Demon sem sentar numa Bonfire antes Porque eu não quero passar pelo caminho de novo Tive muita sorte de ter conseguido passar de primeira E agora vamos ver se eu vou ter a mesma sorte com o Capra Demon É aquela luta que depende dos primeiros 5 segundos Se eu conseguir desviar dos cachorros Se eu conseguir desviar dos cachorros E subir a escada Sem ficar travado A chance de eu ganhar é bem maior Agora só falta eu morrer pro rato Opa Uma sensação que eu vou fazer uma besteira aqui e morrer Tem que ser mais cuidadoso do que nunca aqui Tem que ser mais cuidadoso do que nunca aqui E deu certo Vamos voltar Opa 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 Ha E agora? Acho que na primeira vez que eu joguei esse jogo eu devo ter morrido umas 20 vezes no mínimo pro Capra Dino. E eu joguei ele pela primeira vez antes de ter saído um patch que corrigiu um pouco, deixou ele menos agressivo e tirando menos vida. Na primeira versão desse jogo, aquela primeira investida que ele dá é o suficiente pra matar o personagem. E ele era bem mais agressivo, os cachorros eram mais chatos, tanto que acredito que deve ter sido um dos únicos chefes do jogo que teve um Nerf de tipo. Opa 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 E eu vou pegar o anel do Lothric que vai me ajudar, olha que legal! Morreu! Agora é só sair do jogo E está aqui Eu esqueci disso Esse anel ele aumenta um pouco a minha vida Aumenta um pouco a minha defesa E aumenta também a quantidade de equipamento que eu posso colocar no meu personagem Peso máximo do equipamento Ele é muito bom Ajuda bastante no personagem que está um pouco mais fraco Porém ele quebra quando você tira ele E você só encontra um no jogo Então Tenha certeza Quando você for equipar ele Não vai me ajudar muito na luta contra o K Não vai me ajudar pra Demon Mas Quem sabe um ataque a mais que eu resista E colabora Eu já esperava que essa luta fosse assim Com um escudo E com um personagem evoluído de uma forma um pouco mais decente Ele não é tão difícil Ele não é tão difícil Opa Se eu levar mais uma ele vai arrancar muita vida Essa barra que cresce embaixo Essa barra que cresce embaixo é o Bleed É Foi aquele status que eu comentei Sobre a arma que eu utilizo É Se aquela barra enche Eu perco Além do que eu já apanhei 33% da minha vida total Então É um status bastante perigoso Tem que tomar bastante cuidado Os cachorros e esses ladrões Tem poder de fazer isso com você Tá pra Demon Part 5 Mais um Eu não tô com sorte mesmo Eu não tô com sorte mesmo Opa Peguei um cachorro E consegui pegar o Capra Demon na caída Essa foi cagada Opa Olha lá Pegou bem de mim Esse pessoal Eu levei muito mais dano do que De costume Cadê? Opa 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 Mais uma Aí Finalmente E é isso aí Na próxima A gente vai para Depth Tchau 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 Tchau